Lucre com as suas skins e depois troque por dinheiro real no CSGO Fest. Diversos minigames pra você se divertir e ainda sair com aquela skin que você sempre sonhou. O CSGO Fest é o único site onde você consegue depositar suas skins, fazer elas se valorizar nos jogos e depois retirar por dinheiro real. Ou então se preferir, você pode ir lá no inventário deles e fazer o withdrawal de qualquer skin da sua preferência. Utilizando o cupom CSR10, seu depósito valoriza 10%. Então venha pro CSGO Fest e forme seu novo inventário no CS. É... Ganha e dropa o meu Smoke? Flash, Flash? Faz aí pra mim, gente boa. Vamos pra B lá, galera. Smoke, Smoke. Não ganha não, Flash. Smoke? Não, você tá com uma Smoke, gente boa. Aí. Vamos smocar a janela, tá? A gente banga e entra sem segredo aqui. Espera cair. Bora. Edward, é? Pula, pula. Vamos, vamos, mata. Vamos matar o Edward. Peguei L. Planta. Um COSSE, 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 RATO. Um COSSE, RATO, PARECE. Não, matei L já. Eu acho que era esse COSSE. Já foi, já foi. Mercado. Eu sei sim. Vocês conseguem renovar a janela e passar liga? Boa, gente. Aonde, aonde? Arya, peguei. Peguei CT. Molei jungle. Plantei default invertido pra você. Jungle é nosso. CT é nosso também. Bora. Deve tá aqui CT. Aham. Ou mercado. Quer que eu banque? Você vai? Vai. Pode ir junto. Ele é meu. É Deus. Como? Vamos. Caramba, granada. Só me apaguem aí se for. Nem precisa. Não quero flash. Eu não quero flash. No máximo apaga mole, mas não vai ter mole, mano. Pode vir. Ó, Edward. Apaga. Um Edward e um van. L. Peguei L. Banga mercado. Alguém já? Ah. Linda. Nossa. Eu já tô sem freio. Vou matar o L. Boa, galera. Sem freio. Sem freio. Faz parte, Sousa. Sim, sim. Eu flasho o L. Se quiser, Tlap. Eu preparei. Fiz. Vira, 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 vira. Ok. Vamos ler L. Nossa. Depois vou colocar o top liga. Ah, não tem. Tá, banguei ele. Consegue me deixar no pé aqui, gente boa? Isso. Um L. Onde? Caralho, de MP9, ele matou? Volta, volta, volta comigo. Volta comigo. Escuta em jungle. Escuta em jungle. Vem cá. Boa, último L. Só vem caverna rápido, sem parar. Ó, vou deixar C4 com você, tá? Eu vou cair bangando o jungle. É, liga e já vou trocar com ele. Nossa, eu dei alt tab. Ele pode estar bem perto aqui, tá? Banguei, liga e pulei. Vem. Pode plantar smoke. Não vejo. Onde você tá? Nilba? Tranquilo. Tirar essa porra de Windows tab aqui. Tropei. Tirar uma PHEzinha. Vamos fazendo a passagem ali. Mas não se compromete ali na caverna, que a vantagem é deles, mano. A gente não precisa. Vamos trabalhar sempre pro meio. Só faz essa HE, a gente já redomina o meio. Vem, vem, vem. Ó, pegamos. Vou renovar a janela. Essa HE é linda. Fala, Belinato. Fiz janela. Fire Serpent, eu tirei, porque essa aqui eu peguei hoje. Valeu, valeu, Belinato. Essa aqui é o sorteio da live da Bruna. Banguei, liga pro Cetilápia. Prepara. Banguei, virou. Nossa. Peguei ele. Pode passar, vocês ligam. E aí, essa aqui a Bru vai sortear lá pros depositadores do... Da parceria que ela tem lá. Relaxa, você tá com o frag ruim, tá dando tudo errado. Relaxa, você precisa de um rush B bonito pra virar. Aí lá. Uma bala. Olha ele rushando a caverna aqui. Peguei ele, vira a cara. Olha ele aqui, bem fofinho, mano. Bem pertinho aqui. Ele tá bem pertinho aqui. Posso malotovar. Nem precisa, ele não sabe da gente ainda. Arma na mão. A gente tem a visão se passar pra direita? Não, não é? Eu nem vou trocar com esses caras. Fiz passo voltando, se quiser fazer o lurker aí. Não. Mais uma, liga. Me dou um avanço aqui, palácio. Cabecinha ou jungle? Cabecinha ou jungle? Se quiser entrar agora, a gente vai. Vou dar o clear palácio. Nada, palácio. Eu tenho flash CT se quiser. Chilapia, vai. Fiz, fiz. Tá cego. Boa. Vamos abrir? Um, dois, três. Não, não vai, não vai. Quebrei. Sai. Sai. Queimou. Tá aqui no smoke. Você morreu já? Mano, vamos matar ele na fa... Não. Deixa quieto. Deixa quieto. Ué, a noção não precisa fazer barulho. Não precisa saber. Pode ter um ali, né? Pode estar, mas eu já tirado. Jungle tava dominado, pô. Rapaz, mês apertou. A grana tá curta. Eu sei que você tá com um inventário legal aí, mas não sabe onde vender. Vem aqui pra Dash Skins, pessoal. O único marketplace de skins no Brasil, onde você consegue vender os seus itens sem perder tanto, sem o site cobrar taxa absurda em cima. Entra aqui no comentário fixado. Se você estiver desesperado, precisando de grana, vem aqui em instantâneo, cupom CSR. Você vai ganhar um bônus ainda com o meu cupom, aplica. Mas isso aqui é só se você realmente estiver super apertado, porque tem como a gente ganhar muito mais do que 4,500 nessa baioneta. Se liga só. Se você fizer um anúncio normal, esse item, mesmo com 20% de desconto pras pessoas, ele pode valer 8.703. Então, tá querendo levantar uma grana, se desfazer dos seus itens, ou quem sabe fazer um upgrade nele, trocar por um melhor, venha pra Dash Skins e você põe um CSR. Aquele padrão, aquele padrão. Quem vai retakear? Tilápia, beleza. 3B, vai. 3B ou janela. Uma mole, uma mole é boa. Mano, eu não gosto, velho. De verdade, prefiro a USP no pistol. Se você vender e comprar mole é mais forte. Ah, já tem, já tem uma. Cumprei kit, cumprei kit. Kit já tem o tilápia. Defuse. Um meio. Só um meio, só. Só um meio ainda. Meio tá tentando passar L, mas não tá conseguindo, não. Peguei. Rato ouvi. Major na boca. Subiu, liga. Mano, se passa, subiu, liga. Vim do Django. É, pode ser. Não, eu vi nada, senhor. É? Baralho. Tapete. Não, ele tá aqui, velho. Não, é dois. Rato ou tapete. Nossa, eu tô ligando. Não, eu tô ligando aqui. Alguém vai lá pelo CT. Vai CT alguém agora. Django, boa. Boa. Corre, CT. Cê dá do rato. Cê dá do rato aí, gente. Não, esse é o rato da B ainda. Pode ter voltado do T aí, já. Pô, eu acho que o LZ é. Vamos ficar aqui, mano. Isso, o LZ tá B bonito. Palácio plantando. Matou. Pode girar, pode girar, LZ. Pode girar. Fogo. LZ, C4 lá. Um só. Caiu. Putz, perdemos. É lá, pô. Ai, eu tô lá, pô. Não vai. Dá pra ter matado. É lá, é lá, pô. Vou virar. Kid, você é onde, ô, Tilapia? Kid, fogo. Não tem walk, não tem walk mais. Kid tá na caixa de fogo, é seu. Putz. Vou molar tua vaca roça. Sai se quiser. Vou molar a carroça. Boa. É nosso, tá molado. Mirei rato pra você. Boa, gente. Boa, gente. Boa. Tá. Vou matar o meio aqui com ele primeiro. Tranquilo, tranquilo. Bora, vamos ajudar o A. Cheguei, Major. Ok. Malei o default, tá? Pra não plantarem. Vou quebrar essa smoke do palácio. Mira. Peguei ele. Cuidado, Costas. Liga aí. Fica B. Não larga B, não. Eu tô indo B. Tô indo B aqui. B é minha. B é minha. Tranquilo, tô por info na B. Opa. Ainda LZ. Quando largar B, avisa, hein, velho. Um B, último B. Vou ganhar tempo aqui. Cheguei. Tá tranquilo. C4. Não, não caiu. Tá lá em cima, correndo ainda. Em cima ainda. Pode estar mirando costas. Pouco tempo ele tem. Tô no rato. Se ele pular, eu escuto. Vou mirar a TV, vou mirar a TV. Deve estar aqui. Muito perto. Aqui, pessoal. Tô sozinho, mas tipo, se ele pular, eu escuto. Tá peito ainda. Tranquilo. Se ele pular, eu escuto. Pô, garoto. Tem porque eu ficar jogando com ele de longe. O que ele mais quer nessa situação é encontrar boneco. Ele quer trocar e tirar desvantagem. Se você não der essa informação pra ele, essa kill, ele não tem o que fazer, velho. Alguém tem? Eu tenho. Pode deixar padrão agora. Volta a posição, faz anti-rush B, que pode ser um rush rápido, hein? Ponta, cuidado. A caverna também. Aqui eu só vou quebrar a smoke e vou matar esse cara, velho. É só uma aqui, ó. Uma base pro gaiteiro. Toma. Tem meio. Boa, Major. Molei caverna. Eu tenho outra flecha e meio. Eu fiz já. Beleza, Major? É isso, Major. Vamos. Mais uma partida com os meus queridos alunos do Segredo dos Próximos. Se você não faz parte ainda dessa comunidade e quer fazer parte, link na descrição ou exclamação de segredo. Valeu? Não esquece de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. E a GG Easy abraça o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de bote. MNR é bigode, CSR até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um de...